E como é que a gente faz essa desintoxicação? Ah, essa que é a questão, assim. A gente usa óleo. E às vezes usa óleo de gergelim, às vezes usa gui. Porque dentro da perspectiva do Ayurveda, material não digerido ama toxina, autoimunemente produzido, não é poluição que o carro soltou, é aquilo que você não metabolizou e ficou apodrecendo o teu sistema. Ele só é dissolvido através de óleo. Isso tem um programa todo completo, se chama Pantiacarma. Quem quiser pesquisar mais na internet, o Pantiac é escrito com C-H-A, né? P-A-N-C-H-A e o Carma é com K.